Aceleramos aqui, aceleramos, hein? Ixi, mas tamo atrás, tem uma menina lá muito na frente. Ixi, desde 19 já, velho. Vamos, 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 vai correndo. Aí não dá. Aqui, galerinha. Não! Duas. Pronto. Hum, qual é a parada daqui, hein? Dá ideia. Ah, esse aqui é o primeiro chefinho chato. Cadê a arma? Uma vazuquinha. Sai daí, chefe. Sai daí, sai daí. Pegou, 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 pegou. Agora aqui, galera, eu tenho que saber fazer o seguinte, ó. Virar a câmera e correr assim, ó. Esse cara tá de sacanagem com o que fez. E aí E aí E aí